Sejam bem-vindos, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrão. E galerinha, nesse vídeo aqui eu vou apresentar pra vocês um pouquinho do jogo Dungeons & Dragons Dark Alliance e vou falar se eu achei o jogo legal, se vale a pena você jogar, se vale a pena você comprar, mas deixando bem claro aqui que eu não tô recebendo nada pra fazer esse vídeo, não sou um fã de Dungeons & Dragons, não conheço histórias e tudo mais, então vou fazer uma análise, entre aspas, vou dar a minha opinião com base no jogo que eu estou jogando. Então não esquece de deixar o like nesse vídeo, deixar seu comentário aí, então vambora. Bem, esse daqui é o Dungeons & Dragons Dark Alliance. A primeira coisa que eu preciso falar pra vocês é que esse jogo tá sendo massacrado lá na Steam. Um monte de nota negativa falando mal do jogo, que os gráficos não estão legais, que a jogabilidade não está legal e tudo mais. Eu li algumas dessas notas e eu prefiro não ler todas as notas negativas quando eu vou jogar algum jogo que eu tenho condições de jogar, porque às vezes você lê uma nota negativa de um jogo que tá lá 300 reais. Eu não consigo simplesmente jogar esse jogo e aí você acaba se influenciando pelaquela nota ali sem ter jogado aquele jogo. Essa daqui eu tô jogando, então eu não preciso só ler as notas das pessoas que estão lá comentando. Eu posso simplesmente pegar aqui, jogar e depois ir lá e dar uma olhadinha, tá? Então o que é esse game aqui, galerinha? Ele é um jogo de loot. Você vai entrar no mapa, vai eliminar inimigos, vai pegar o loot desses inimigos, vai voltar pra esse mapa central aqui, vai melhorar o seu personagem, vai equipar os equipamentos e tá tudo certo. É basicamente isso. É como Warframe, é como Godfall e outros jogos que tem aí, Destiny, são jogos desse tipo, tá? Você tem aqui o seu personagem, eu tô jogando pelo controle e eu já vou explicar pra vocês o porquê que eu estou jogando pelo controle, que é um dos pontos negativos que você tem dentro do jogo, tá? Deixa eu só mexer aqui nas minhas opções. Eu tive um problema com esse jogo na questão de jogar com o teclado. Achei as teclas muito confusas e eu senti que jogando pelo controle ele responde um pouco melhor. Já já a gente vai entrar ali no mapa e vocês vão ter uma noção melhor do que eu tô falando, tá? Um dos aspectos negativos que eu encontrei aqui no jogo é a questão do combate. Porque o combate, ele não é um combate ruim, ele é um combate muito bom, na verdade. Porém a câmera que foi adicionada nesse combate é uma câmera complicada. É uma câmera que se você não tomar cuidado, você não vai conseguir jogar muito bem. Então a gente vai selecionar um ato aqui, Salões dos Dungar, e a gente vai dar um olhar. Bem, vamos lá, eu tô bem no comecinho aqui e aí eu vou começar a falar sobre alguns aspectos negativos. A mira, ela não é travada automaticamente no inimigo. Então muitas vezes você vai tentar atacar o inimigo E você vai acabar acertando o ar. E o que incomoda bastante, o que incomodou bastante algumas pessoas também, É que a câmera do jogo, ela não é tão legal. Aqui ó, travando a mira, você tem esse combate. Que ele é um pouco mais aproximado. Isso facilita, mas conforme você vai batendo no adversário, no inimigo que estiver aqui, Você vai vendo que a câmera fica muito próxima, né? E você não consegue ver muito que tá à sua volta. E isso aparentemente incomodou bastante as pessoas. Me incomodou bastante também. Eu acho que poderia ser um pouquinho melhor a questão da mira. Ó, viu como você fica? Você fica simplesmente travado, né? Porque a mira, ela tá muito em cima. Tem como você dar uma melhorada nisso? Calma aí, calma aí. Tem como você trocar a mira de inimigo, né? Isso é muito importante durante o combate. Mas é extremamente difícil. E aí que vai entrar a questão do mouse e do teclado. Porque o mouse e o teclado, Pra você trocar, eu tinha que usar a setinha do teclado. E eu tô jogando com uma mão no mouse e a outra no teclado, Andando com a WSD. E aí eu tinha que apertar a setinha. Tem como você trocar isso nas configurações? Você pode vir na configuração do jogo E atribuir teclas. Tá? Você pode fazer aqui, ó. Bloquear, parar, tá ali. Fixar, esquerda, direita, etc. Mas no controle, aparentemente tá tudo certo aqui, sabe? Você usa o B pra rolar. Você vai lá, pula com o A. E tudo mais. Aqui o esquema de controle é bem simples, ó. Consumíveis, bem como o Dark Souls, né? Movimentação, travar, girar a câmera, Pular, interagir, atributo, ataque, ataque pesado, Mirar. Então tá tudo certo aqui. Então eu achei um pouco difícil você jogar no teclado. Sobre a questão, falei pra vocês, da câmera, Tem como você mexer aqui no campo de visão. Você pode aumentar esse campo de visão. O que vai melhorar um pouquinho essa questão do combate. Porém, você vai ter o seu personagem um pouco mais distante. Tem gente que se incomoda, tem gente que não se incomoda, tá? Eu não me incomodo. Pra mim não tem muito problema. Eu jogar com o personagem um pouco, um pouco... Mais perto. Tem que coletar. É bom ficar de olho nisso daqui, porque... Esse ourinho aqui depois vai fazer a diferença lá na frente, né? Então vamos seguir aqui. Os cenários são bem legais, tá? Essa parte aqui eu já fiz. Eu tenho que adicionar a alavanca ali pra poder... Passar essa parte. Beleza. Os cenários são bem legais e eu acho que em grupo o jogo se torna ainda mais divertido. O personagem não tem tantas habilidades pra serem usadas. Ele não é um MMORPG, onde você vai ter várias habilidades e tudo mais. Ele tem ali o esquema de você progredir o seu personagem, mas ele não tem... Aquela imersão de MMORPG, que você vai ter uma árvore de habilidade gigantesca e vai poder melhorar o seu personagem. Não. Isso daí não vai acontecer, tá? Eu gostei muito do combate. O combate é da hora. Ó, viu? Trava. Fica muito próximo. Mas você pode usar ela sem estar travada. E aí você tem... Uma distância um pouco maior, o que pode facilitar bastante. Tem vários combos. Isso é o legal desse jogo. Eles deixam bem claro pra você... Que o interessante do jogo é você combar, né? Tem várias progressões que você pode usar. Viu como não tá travada e aí você começa a dar golpes ali... Os inimigos fora, né? Tem como você se defender também. Tem o famoso parry, né? Peraí, a gente mata esse daqui. Beleza. E aí, amiguinho. Ó, viu? Com a mira quando ela não tá travada... Você começa a dar golpe no vento. Saiu voando. Foi embora. O que é muito legal no teclado e no mouse, tá? Porque você consegue mirar melhor. Foi embora. Beleza. Aqui você pode escolher. Ou você descansa, ou você aumenta o drop que você vai receber. Como eu não tô... Como eu não perdi muita vida, não tem problema. Beleza. Objetivo concluído. Ah, me dólari. Veneninho aqui. Tem que passar daqui como que eu vou passar aqui daqui. Eu vou... Eu vou pegar esse drop mesmo assim, Tony. Ah, que beleza. Que beleza. Vai ficar pra lá, Tony. Marlos. Tem alguns caminhos alternativos que você pode fazer outras quests, pegar itens. Isso é bem legal. Ah, o jogo, ele tem algumas cinemáticas também. Tem um momento no começo que mostra uma cinemática muito, muito bacana do dragão e tudo mais. Que é mostrando a fase, né? O que a gente vai fazer. Eu não posso quebrar isso. O que a gente vai encontrar aqui. Ó. Quando você trava. Fica muito próximo. Teve gente reclamando. Eu ouvi por aí gente falando que os inimigos, eles são muito... É... Muito fáceis de se derrotar. Mas isso é normal em jogos assim, tá? Eles têm uma dificuldade baixa. E conforme você vai jogando, você vai aumentando a dificuldade da fase, né? Não faz sentido. Se você tiver... Ah, sem querer eu ativei. Tudo bem. Tem esse ataque especial que você vai carregando. Conforme você vai jogando, você vai aumentando a dificuldade. Se você tiver em grupo também, você pode jogar com uma dificuldade um pouco maior. Porque você tem alguém pra te ajudar ali. O jogo, ele coloca essa dificuldade. Então, não é um problema deste jogo que a dificuldade não está muito alta, tá? A maioria dos jogos são assim, eles têm a dificuldade alta, então... Achei que é meio que chorinho. De uma galerinha que ficou meio que boladinha com essa questão. Pra quem gosta de jogos assim, que você entra no mapa, depois você explora esse mapa, elimina os inimigos, sai deste mapa, melhora o seu personagem, depois volta e faz o loot novamente. É um jogo muito bem feito até. Eu não entendi muito bem o hate que deram no jogo. E aí a gente vai entrar em algumas outras questões, como a questão do preço, né? O jogo está R$150,00 no PC. Eu não sei exatamente quanto está no console, mas isso é um preço alto na minha opinião. Eu não pagaria R$150,00 nesse jogo aqui. E também a gente vai entrar em uma questão bem delicada, porque tempos atrás, a gente pensaria como alternativa pra se lançar jogos assim, lançar o jogo free to play e cobrar por cosmético, algum bust ou coisa do tipo. Só que, o mercado atualmente, ele está trabalhando da seguinte forma. O jogo é vendido, você compra o jogo. Você compra o jogo. E aí você tem o game, eles vão lançando a atualização e está sendo esse modelo, o buy to play. Você compra e joga, e não o free to play com o sistema de loot. Muita gente reclama do sistema de loot. Mas muita gente também reclama de comprar o jogo. Então, qual que é a alternativa? Você vende o jogo pras pessoas e depois lança conteúdo? Ou você faz o jogo free to play e depois lança conteúdo com o sistema de loot? Eu prefiro o jogo vendido, né? Você vai comprar o jogo e não vai ter essa questão do sistema de loot. Eu odeio essa câmera, simplesmente. Eu odeio essa câmera. Você não vai ter o sistema de loot. Porém, Você cai nessa questão do jogo ser um jogo buy to play. E não ser um jogo terminado. Deixa eu tirar essa câmera aqui, senão não vai ter como jogar. Porque como o jogo vai ter um desenvolvimento contínuo. Ele vai ter atualizações e tudo mais. Ele não é um jogo feito para você zerar ele uma vez só. Você ainda vai ter muito conteúdo adicionado no game. E essas empresas não estão lançando o jogo completo, né? Geralmente, eles deixam ali algum conteúdo que já está produzido para ser lançado logo em seguida. Para aproveitar, né? Para aproveitar, né? Já ter ali um conteúdo para falar assim, olha, a gente está trabalhando no jogo. Então, muita coisa provavelmente não foi lançada junto com o jogo. E já está feito. Então, a gente tem essa sensação de que, ah, o jogo está vazio, o jogo não tem muito conteúdo, não tem muito assim. Mas, eu paguei 150 reais desse jogo na versão PC, nos consoles deve estar um pouquinho mais caro. E aí, será que vale a pena jogar? Uma alternativa que eu achei muito legal é que esse jogo está no Game Pass. Então, se você tem um Xbox, se você joga no PC, faltando algo, né? E você pode assinar o Game Pass. Eu assinei a promoção do Game Pass por 5 reais durante 3 meses. E aí, eu tenho o direito a jogar todos os jogos que estão lá no Game Pass, né? No PC. E como foi o Game Pass Ultimate, se eu tivesse o Xbox, eu poderia jogar pelo mesmo Game Pass. Só que eu não tenho Xbox, mas eu estou jogando só aqui no PC, tá? Então, para mim, eu acho que vale muito a pena, tá? Eu vim aqui, paguei 5 reais, eu tenho 3 meses para jogar. Cara, eu vou jogar esse jogo aqui durante o tempo que eu puder jogar. Se eu gostar, eu continuo jogando, eu continuo assinando. E eu não preciso comprar o game de fato. Eu vi muita gente reclamando justamente disso. Eu vi muita gente falando assim, ah, eu paguei 150 reais no jogo. E tem gente jogando de graça no Xbox. Olha. Hoje em dia... Se você tem PC e Xbox e compra um jogo que está no Game Pass... O errado não é a empresa, tá? O errado é você que fez isso. Porque... Ninguém é burro de jogar dinheiro fora. Se eu paguei 5 reais, eu posso jogar isso daqui durante 3 meses. Vou poder testar esse jogo. Vou poder testar outros jogos também. Como é que eu faço para entrar aqui? Para entrar aqui. Por que você não pode fazer isso também, entendeu? Se você está querendo... Tá, ok. Quero adquirir o jogo. Tem gente que gosta de colecionar jogos. Eu preciso comprar o jogo na Steam e tudo mais. Cara, você não tem que reclamar que o jogo está na Game Pass. Entendeu? Se você gosta de comprar jogos e está comprando o jogo porque você gosta... Foi escolha sua. Não foi escolha da empresa fazer isso. Você simplesmente deixou de jogar o jogo... De graça na Game Pass, entre aspas, né? Para poder pagar pelo jogo. Então, não é um problema do jogo isso. Eu vi lá gente falando sobre isso. E achei meio... Que, ah, ok. Vou reclamar de uma coisa que não tem que ser reclamada. Foi uma escolha sua. E está tudo certo. Outra coisa que eu achei aqui nesse jogo que... É um aspecto negativo. Está faltando algo aqui. Espera aí. Deixa eu vir para cá. Para cá eu já vi, né? Não, eu vi. O que eu achei de aspecto negativo aqui nesse jogo... Que talvez lá na frente não seja assim... Mas eu vou falar do momento que eu estou aqui, né? É que... O jogo ele apresenta um ambiente todo épico no começo. E até agora eu não encontrei nada de épico, tá? É claro, eu estou no segundo ato do jogo. Fique bem claro. Eu estou no segundo ato do jogo. Mas ele ainda não me passou a sensação de ser um jogo épico. Tem a cinemática lá. Tem tudo bonitinho no começo. Você vê o dragão. Ele vem e fala que vai rolar um monte de treta aqui e tudo mais. Só que aqui, ó. A gente está fazendo essa fase aqui. Não vem nada de épico aqui nesse momento. Não tem nada. Você simplesmente vem aqui. Mata os bichos. Faz alguns puzzles. Procura algumas áreas secretas e tudo mais. Espera aí. Deixa eu ativar isso aqui. E está tudo certo. Mas até agora não teve nada de tão incrível, tão épico para ser feito aqui. O meu medo é esse. O jogo é de ser basicamente isso, entendeu? O Lépico vai ficar para a cinemática. Você vê a cinemática ali. E ela é realmente muito legal. Mas a questão de batalhas igual. As batalhas são isso daqui. Daqui a pouco eu vou encontrar um monstro um pouco maior. Ele vai me oferecer um pouco mais de resistência. E aí eu vou matar ele. Depois de matar ele eu vou seguir a minha jornada. E aí eu vou luteando. E o jogo fica assim. Queria que tivesse alguma coisa um pouco mais desafiadora. Que aparecesse ali. Até mesmo os puzzles são bem simples. Espera aí que eu vou procurar um pouquinho mais de coisinhas aqui. Se é para lutear, vamos lutear da forma certa. Não vamos deixar. Deixar nada no mapinha não. E aí? Morreu. Você tem quatro personagens iniciais. Tem o assassino. Tem esse daqui que é o bárbaro. Tem o tanque que é o anãozinho. E tem a arqueira. Que é uma caçadora, né? Futuramente eles devem adicionar novos personagens. E aí, cara, para onde que eu vou agora? Eu vou para lá. Eu vou pular nesse meio aqui, ó. Teve gente falando assim. Pô, não tem mago, né? Eu também fiquei triste. Você está jogando Dungeons & Dragons aqui. Cadê a magia acontecendo, né? Mas ainda não temos a magia. É... Que lugar é esse, hein? Podemos... Tem nada de pó. Vamos só coletar. Na verdade, tem. Ó, a música é época. Pô, isso daqui é bem legal. Vamos vazar daqui. Não vai subir mais fogo, não. Ah, que legal. Não, peraí. Vamos explodir isso daqui. Ó, peito. Beijo. Aê, legal. Vamos seguir para esse lado aqui. Vamos dar uma explorada. Então, assim, eu senti falta de coisas mais épicas. Porque a cinemática é muito da hora. Muito da hora mesmo. As batalhas não são tão empolgantes assim. A questão da câmera me incomoda. E eu acho que os gráficos poderiam ter um polimento um pouco melhor, tá? Jogando o jogo no máximo, eu não senti que o jogo tá tão bonito assim. Mas não é um jogo feio. Muito pelo contrário, tá? Tem muito jogo mais feiozinho do que esse daqui. Que o pessoal fica babando o ovo e ninguém reclama de gráfico. Então, achei meio que... Hipocrisia da galera falar do gráfico do jogo como um problema sério do jogo. Assim, não é. A gente fala que o gráfico do jogo é um problema quando o gráfico do jogo é ruim, né? O gráfico não é ruim. Olha. Isso foi estranho, hein, Biff? Eu vou dar uma relevada aí. Vou fingir que você é muito bom. Isso é épico, hein. Deveria ser mais épico, mas não foi. Olha ele, sacanagem. Eee, tô confuso. Ai, tô confuso. Mudou, ele deu um invertido dos meus controles. Então vai. Também tem, ó. Olha. A câmera, ela realmente é uma coisa que incomoda. E incomoda muito, cara. Achei que o combate, ele poderia ser um pouquinho melhor se ele fosse mais pro lado do Batman. Caramba. Esse bicho aqui não incomodou mesmo, hein. Se ele fosse mais parecido com o do Batman, ele seria melhor, tá? Porque aí você apertaria o botão, ele ia em cima do inimigo. Você acertava o inimigo. É claro, você não precisa ter... O combate 100% travado. Você aperta o botão, ele vai em cima do... Do inimigo ali. Mas ele poderia ser um pouquinho melhor. Senti que dava pra melhorar. Não tem nada ali. Vou explodir isso daqui, vai. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Legal. Sigo pra cá. Vamos seguindo pra cá. Vou usar minha poçãozinha aqui. Peguei a alavanca. Vem que eu tô girando. É legal. O jogo é divertido, tá? O jogo é bem legal. Daorinha. O cenário é bem grande, tá? Demora. Você leva ali um tempinho pra poder explorar. É claro, você pode pegar isso daqui e ruxar. Mas é interessante você dar uma olhada no cenário. Ver o que você pode coletar. Só tem coisa pra explodir aqui. Tem mais nada? Tem. Vamos explodir isso daqui pra ver o que acontece. Tá bom. É. Isso é um ponto negativo desse jogo. Não explode tudo. Poderia, né? Mas não tem. Então, basicamente, o que é o Dungeons & Dragons Dark Alliance? Ele é um jogo que você vai entrar, vai fazer uma fase, né? O famoso Dungeon Crawler, que a gente chama. O estilo desse jogo é um Dungeon Crawler. Ele não é um MMORPG. Vi gente confundindo as coisas. Não é. De fato, não é. Você não vai entrar aqui e não vai ter uma progressão de personagem no mundo. Onde você vai fazer quests. E aí, depois, você vai lá, vai fazer o seu set bonitinho. E vai evoluindo. E vai jogar com outros jogadores no mundo. Onde outros jogadores também estão fazendo a mesma coisa. Num servidor lotado. Não vai ter isso. Não espere isso desse jogo. Ele não chega a ser um RPGzão. Tá. A história desse jogo aqui, ela não é... Uma história... De um jogo de RPG. E tudo mais. Ele é um Dungeon Crawler, né? Você tem a história ali como um pretexto pra você vir aqui... Entrar no mapa. Descer a porrada nos bichos. Essa câmera é muito ruim. Eu odeio essa câmera. Eu não gosto dessa câmera. De fato. É uma câmera muito e muito ruim. Então é basicamente isso, tá? Dungeons & Dragons Dark Alliance. Vale a pena você jogar? Vale. Pô, tô ali no PC, tô ali no Xbox, tenho Game Pass. Vou baixar o jogo e vou jogar, entendeu? É um joguinho que dá pra você passar um tempo jogando. Dá pra você se dedicar. Porque tem vários personagens. São quatro personagens pra você jogar. Você pode ir lá criar um novo personagem. Jogar com esse personagem. Pô, vou jogar com esse personagem aqui. Vou fazer isso. Não, vou jogar com outro personagem. Porque eu quero fazer aquilo ali. Quero melhorar o meu personagem. Vou colocar um set bacana. Vou seguir a historinha do jogo. Que não é tão incrível assim. Mas vou seguir. Vou jogar e tudo mais. Isso é uma armadilha. Pera aí. Então eu não vejo ele como esse jogo... O que é isso aqui? Ah, é só não pegar. A gente ia me levar pra lá. Não vejo ele como esse jogo problemático que a galera tem falado. Opa. Tá. Aí vai lá. Aqui. Entendi. Eu não vejo ele como esse jogo problemático. O que a galera tem falado não. Acho que é um exagero. Eu acho que a gente tá passando por um período muito complicado nos jogos. Que as pessoas querem que os jogos sejam lançados. E que eles sejam exatamente aquilo que elas esperam. E aquela coisa nunca vai ser, né? Eu também esperava uma coisa diferente do jogo. Eu pensava que ia ser bem épico. Ia ter um monte de ação. Mas olha, a gente tá aqui. 20 minutos e o que a gente vê é isso daqui mesmo, tá? Não tem nada de tão incrível assim. Tão... Tem que ter paciência, né? A gente não pode... Sair por aí batendo o pé e falando... Olha, eu quero que esse jogo seja assim, né? Pelo menos que seja você o desenvolvedor, tu bem. Mas se você não é o desenvolvedor do jogo, Tenta... Colocar as suas expectativas em... Em pontos reais, né? Pera aí. Será que não foi você que alimentou a expectativa? Do jogo ser tão incrível? E não foi o jogo que te vendeu? Porque... Ok. Eu achava que o jogo ia ser um pouquinho mais épico. Porque os trailers mostravam isso. Mas veja bem. Mesmo ele não sendo tão épico assim, neste momento aqui. Ele não é um jogo ruim. É um pouco decepcionante? É. Porque eu esperava um jogo melhor do que ele tá. Mas... De toda forma? Eu não vou sair por aí falando que o jogo é ruim. Nossa. O jogo é horrível. É injogável. Tem gente falando... É injogável. Não. É jogável. Muito jogável. Tão bom quanto muitos jogos que estão por aí. Mas... Mas... Ele não é de fato. Aquele jogo é incrível. Eu vou pular um pouquinho aqui. Eu vou passar essa parte. E na hora que eu estiver lá no finalzinho da fase... Eu volto pra mostrar pra vocês como é que funciona. Só pra vocês entenderem os meus objetivos aqui no mapa, né? Eu tinha que pegar os barris ali... Destruir aqui os suprimentos. E terminar, né? E terminar, né? Bem... Eu não concluí o opcional ali, né? Destruir os suprimentos. Faltou um pouquinho pra mim. Falta um. Eu não vou atrás desse um. Vou só terminar aqui pra vocês. Vamos subir. A gente tem que chegar até o portão principal do Vão de Bengor. Esse mapa aqui não teve nada demais, né? A gente só veio aqui... Pegou o barril ali... Colocou lá... Brigou aqui... Brigou ali... Vem pra cá... A setinha vai te mostrando onde você tem que ir, né? Às vezes você deixa um detalhe pra trás. Uau, se você deixar o barril pra trás... Você não vai conseguir passar. E aí é uma parte até interessante, né? Mas, de qualquer forma, o jogo te mostra onde você precisa ir na maioria das vezes. Não tem nada demais. Ah, peraí. Aqui eu já fiz. Aqui essa seta aqui, hein, joguinho? A gente tá indo embora. A gente tá voltando. Eu acho que a gente tá dando a volta, na verdade. Beleza. Ali em cima eu já passei. Já estive aqui também. Tem nada aqui pra pegar. É, a gente deu a volta. Vai sair naquela parte principal lá. Que é aquele lugar que a gente não... Não tava conseguindo passar aquela hora, né? E aqui a gente enfrenta um boss. É isso. Essa batalha aqui... Tinha tudo pra ser uma batalha incrível, né? Por isso que a gente tem isso daqui, ó. Tinha tudo pra ser uma batalha incrível. Mas a câmera desse jogo não é legal, cara. Definitivamente não é uma câmera boa. Falta. A câmera é um problema. Cansou, né? A câmera, ela é um problema nesse sentido. Porque ela trava muito a batalha. Eles tentaram fazer uma espécie de Dark Souls nessa questão, mas... Falharam um pouco. Eu vou atrair ele aqui. O lance é jogar isso daqui, ó. Vem cá. Vem cá. Ah, eu vou tomar também. Que terrível! A câmera... Eu não gosto dela, definitivamente. É um motivo pra você hatear o jogo? Não é. É um motivo que você pode falar, Pô, essa câmera é legal. E isso daqui eu acho que dá até pra ser corrigido, tá? Não é muito... Difícil de se corrigir isso daqui, não. Você muda um pouco a física do jogo, mas... Control. Eu não te perco. Corrigir problemas com a câmera... Não é tão complicado assim. Eu acredito que ele já... Se isso chegou até eles, né? Com um dos principais problemas do jogo, Da equipe de desenvolvimento, Eles vão corrigir isso daqui. Eles vão melhorar essas coisas. A câmera, quando você trava no cara, Ela fica muito boa. Se você não trava, Você dá golpes no vento toda hora. Se você trava, você... Não tem problemas com ela. É, pode. Não sei. Não tem estratégia pra te bater, não. Já usei todos os barris que tinha de promovar. Você dá dano em área. Tchau. Não tem problema. Viu? Não é tão épico. Isso é um problema. Agora eu volto lá, Pra aquele mapa inicial, E melhoro o meu personagem. E nós voltamos ao acampamento. Aí a gente vai melhorar o nosso personagem. Vai lá na lojinha, Faz tudo certo. Pega aqui, ó. As recompensas que a gente conseguiu. Ó, bem legal. A armadura e tudo mais. Vai colocando no nosso personagem. Se vale a pena jogar, Galerinha, vale a pena jogar sim. Se você tiver a oportunidade de jogar, Jogue. Porque o jogo, ele é bom. Ele não é ruim. Contrário do que as pessoas dizem aí. Ele não é um jogo ruim, tá? Ele é um jogo bom. Só que não é o jogo que vale o preço que eles estão pedindo. O que eu te recomendo é. Tem o Game Pass? Joga. Não tem o Game Pass? E quer assinar pra jogar, Não só esse jogo aqui, Mas outros jogos? Assina. Se você, infelizmente, Não tem condições de jogar pelo Game Pass, Espera. E ainda quer jogar, né? Espera. Porque... O valor do jogo não é um valor justo. Eu acho. O jogo, ele, aparentemente, Não é tão incrível assim, Pra custar 150 reais. Tivesse ele no valor de 50, Talvez, Seria um valor bem interessante, tá? Mas, Não tá. Não tá no valor justo. Dá pra melhorar aqui. Vamos melhorar? Aprimoramento. Legalzinho. Tem skins. Ó, Fica legal, cara. Trocar meu visual. Vai, Vamos colocar esse visual bonitinho aqui. Não posso mudar as cores daqui. Nenhum desses, né? Ah, Aqui eu posso. Ó, Isso é bacana. Customização. O jogo é bom. O jogo não é ruim, não, tá? Então, Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem nos comentários a sua opinião. O que você achou do Dungeons & Dragons Dark Alliance? Você jogaria esse jogo? Você compraria? Eu não compraria, tá? Joga no Game Pass. E acho muito da hora. Deixem nos comentários a sua opinião. Às vezes, Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. E fui. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Obrigado.